É exatamente o que você leu no título desse vídeo, a Netflix acabou de confirmar o lançamento de novos episódios de One Piece dublado. Isso certamente pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando que a Netflix fosse confirmar mais um novo lançamento de One Piece tão cedo. Até porque ela acabou de lançar um novo arco. Mas para a felicidade geral da nação do povo brasileiro, a Netflix resolveu fazer a boa. E ela não apenas confirmou o lançamento de novos episódios, por incrível que pareça, até a data desse lançamento já foi divulgada e eu vou revelar ela aqui para vocês. E ó, eu já adianto logo que está muito perto de ser lançado. Tipo, muito perto mesmo. Se você por acaso já terminou de assistir os novos episódios que a Netflix lançou essa semana e quer descobrir quanto lança de novos episódios, a assistir esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo sobre como vai ser esse lançamento. Mas antes, você sabe o que é melhor do que esse novo lançamento de One Piece? Isso mesmo, é o seu like. Já explode botando like, porque você sabe que ele ajuda muito esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas. Eu sou o Renan e você está no melhor canal Kiki do YouTube. Já me segue no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais de longas, vamos para o lançamento. E bem, como todos vocês já sabem, no dia 31 de dezembro, a Netflix fez o lançamento de mais um arco de One Piece. Que foi o arco do arquipélago de Sabaúde, que possui apenas 24 episódios. Esse lançamento, exatamente como todos os outros anteriores, foi um tremendo sucesso. Tanto que, ainda hoje, One Piece está no top 5 dos conteúdos mais assistidos da Netflix. E diante de todo esse sucesso, provavelmente a Netflix percebeu que realmente não dá para esperar. E resolveu anunciar o lançamento de mais um novo arco. E o arco da vez, é o arco de Amazon Lily, que possui 14 episódios. No dia que Sabaúde foi lançado, a Netflix recebeu uma enxurrada de reclamações do público. Exatamente, porque não faz sentido ela postar apenas o arco de Sabaúde sozinho. Pois ele é um arco muito pequeno. E dessa vez, aparentemente, eles vão fazer a mesma coisa. Lançando mais um novo pequeno arco sozinho. Só que dessa vez, esse arco é ainda menor do que Sabaúde. Já que, enquanto Sabaúde possui 24 episódios, a Amazon Lily possui 14. É certamente muito bom ter novos episódios sendo lançados. É aquela coisa, quanto mais, melhor. Porém, não dá para entender porque a Netflix resolveu lançar esses pequenos arcos de forma separada. Eles poderiam muito bem lançar tudo junto de uma vez só. Exatamente como eles fizeram na Netflix de outros países. Quando fizeram o lançamento dos arcos de Sabaúde, Amazon Lily e Impel Down todos de uma vez. Mas enfim, a Netflix ainda não explicou o motivo que fez com que o lançamento de One Piece ficasse separado para o público brasileiro. E provavelmente, vamos ficar sem explicação mesmo. Porém, agora vamos para a parte boa desse lançamento. Que é a data que esses novos episódios irão chegar na Netflix. E bem, para a felicidade de todos, os novos episódios de One Piece dublado estarão sendo lançados no dia 1 de fevereiro. E a data desse lançamento até mesmo já está aparecendo para muitas pessoas dentro da própria plataforma da Netflix. Então, diante disso, é bem difícil que a Netflix altere a data do lançamento. Mas caso isso ocorra, fica ligado aqui no canal que irei trazendo um vídeo avisando. Uma coisa muito boa que talvez a maior parte das pessoas não perceberam é que com a confirmação desse lançamento, praticamente está confirmado também que iremos ter o arco de Marineford dublado ainda esse ano. Pois, após o arco de Amazon Lily, vem o arco de Impel Down. E aí depois dele, chegamos enfim no arco mais esperado de todos os tempos. É bem provável que já agora no meio do ano, a Netflix esteja lançando esse arco. Isso é só uma teoria minha. Eu realmente espero estar certo nessa. E agora, falando um pouco sobre o arco de Amazon Lily em si, esse é um arco bem bacana. Obviamente, não chega a ser um dos melhores arcos de One Piece. Até porque também ele é bem pequeno. Não dá tempo de desenvolver muita coisa na história. Meio que Amazon Lily é praticamente um arco de transição. Mas mesmo assim, esse arco consegue estar na média em questão de qualidade. E uma coisa muito legal desse arco, é que ele é repleto de cenas engraçadas. Tipo, muito engraçadas mesmo. Então se você é uma das pessoas que assiste One Piece para dar muita risada, pode se alegrar, pois esse arco vai te proporcionar momentos muito bons. E fica ligado aqui no canal que quando esse arco for lançado, eu vou trazer os melhores momentos dele. Exatamente como eu fiz com o arco de Sabaody. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima que eu garanto que você vai gostar. Mas agora eu quero saber de você o que achou dessa notícia. Tão ansioso para esse novo lançamento. Já terminou o arco de Sabaody completo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você gosta de One Piece e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos de novidades sobre One Piece. Então se você não quer perder nada, é muito importante que você deixe o sininho das notificações ativado. E no mais é isso, muito obrigado por tudo mais uma vez. Valeu, fuié! E no mais é isso, muito obrigado.